Item 17, Projeto de Lei 5662, 2013, do Sr. Carlos Bezerra, que revoga a linha I do artigo 482 da Consolidação da Lei do Trabalho, aprovado pelo Decreto do Nenado 43, a fim de que a prática de jogos de azar não constitua mais motivo para demissão por justa causa. Relator Kim Kataguiri, com a palavra o relator. Indo direto ao voto, presidente, nós temos defendido sistematicamente que alguns aspectos constantes da Lei Trabalhista Nacional nesse ensino de revisão haja vista o decorrer de muitos anos desde a edição da CLT. Esse é o caso do presente projeto, cuja relatoria nos foi destinada. Com efeito, a referida a linha I do artigo 482 foi inserida na Consolidação da sua origem, prevendo a possibilidade de demissão por justa causa do empregado quando ele for praticante habitual de jogos de azar. Para termos a conceituação de jogos de azar, somos remetidos à Lei de Contravenções Penais, segundo a qual, nos termos do parágrafo 3º do artigo 50, consideram-se jogos de azar. Primeiro, o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. Segundo, as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. E terceiro, as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Interessa-nos mais particularmente a definição de jogos de azar relacionada à sorte. A partir dessa conceituação e como salientado pelo ilustre autor da proposta, verificamos que o principal patrocinador de jogos em nosso país é o próprio Estado, com a realização diária de jogos dos mais variados matizes, especialmente as loterias realizadas pela Caixa Econômica Federal. Outro importante aspecto a ser considerado é a compreensão que temos hoje sobre a prática constante de jogos de azar, que deve ser vista como uma doença quando praticada de forma compulsiva, não se confundindo com a ideia vigente à época da edição da CLT, quando a prática de jogo de azar foi incluída na lei de contravenções penais no capítulo referente à polícia de costume, fazendo parte do mesmo capítulo as contravenções de vadiagem e embriaguez, o que implicava relacioná-las às pessoas de má índole. O vício em jogos de azar extrapola o âmbito do contrato de trabalho e deve ser visto como questão de saúde pública, devendo ser indicado um tratamento para o dependente com o eventual afastamento custeado pela Seguridade Social. A questão deverá ser vista de forma análoga à embriaguez. Quando a justa causa somente será aplicável se houver flagrante de embriaguez no ambiente de trabalho, conforme jurisprudência consolidada na Justiça do Trabalho. Assim, se em função do vício o empregado deixar de comparecer ao trabalho ou realizar a prática de jogos durante o seu expediente de trabalho, a justa causa poderá ser aplicada, mas nesse caso o seu fundamento será diverso, tal como incontinência de conduta ou mau procedimento, a linha A, ato de indisciplina ou insubordinação, a linha H, ou abandono de emprego, a linha I, a título de exemplo. De qualquer forma, antes da aplicação de uma medida extrema, deve-se buscar toda ajuda possível para esse dependente. Nesse contexto, diante de todo o exposto, manifestamos-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.662, de 2013. É o voto, presidente. Encerrada a discussão. Presidente, só dizer que eu vou... A palavra para o deputado Kim Cataguiri, relatório. Só dizer que eu vou protocolar uma complementação de votos, uma contribuição do deputado Tiago Mitrô ao relatório. Obrigado, deputado. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, o deputado Kim Cataguiri. Obrigado, presidente. Como disse o próprio autor do projeto, hoje o principal promotor desses jogos de azar é o próprio Estado. Não faz o menor sentido, se eu aposto em casa, se eu jogo algum jogo dentro da minha casa, eu ser demitido por justa causa, em razão disso. É um resquício de legislação retrógrada que nós tínhamos, assim como o próprio autor colocou, na mesma legislação de contravenção penal, que havia a contravenção de embriaguez, que havia a contravenção de vadiagem, uma espécie de polícia de costumes que não cabem mais nos tempos em que vivemos, portanto, que cada um joga ou deixa de jogar dentro da sua casa, no seu ambiente social, desde que não interfira no ambiente de trabalho e não faz o menor sentido punir por justa causa. Então, agradeço aos pares pela aprovação do relatório. Parabéns, deputado Kim. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovada. Parabéns, deputado Kim. Sabe a cara de sem graça, foi o que eu fiquei, paisagem. Aprovada. Sempre alguém no cosmos ajudando um cavaleiro a vencer E só um vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiro, são guerreiros Nas estrelas, aqui está seu tesouro É das constelações que a luta vai começar Aqui o bem e o mal